Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Alô, concorrência, ritmado é ae Tima de sangue, porra, tipo o Gal, alteradão Gente, gente, o Jota, gente, o Jota, tá ligado, né, porra? Putaria, eu vou mandando na moral, isso é o plano Putaria, eu vou mandando, isso é o plano Putaria, eu vou mandando na moral, isso é o plano Vai balançando a teca, sem parar Vai jogando a xereca, voar Vai balançando a teca, sem parar Vai junto com a casheca, voa Vai balançando uma tcheca, sem parar Vai junto com a casheca, voa Já deixei com a buceta, ela vinha, ela pede, ela aguenta, sempre quer mais Vai piranha pra frente e pra trás, cai, vai no, cai, vai no colo do pai Putari, eu vou mandando na moral, esse é o plano Putari, eu vou mandando na moral, esse é o plano Putari, eu vou mandando na moral, esse é o plano Vai julgando a casheca, voa Vai balançando uma tcheca, sem parar Vai piranha pra frente e pra trás, cai, vai no, cai, vai no colo do pai Putari, eu vou mandando na moral, esse é o plano Putari, eu vou mandando na moral, esse é o plano Vai julgando a casheca, voa Vai balançando uma tcheca, sem parar Vai julgando a casheca, voa Vai balançando uma tcheca, sem parar